Pegou um voo, botão cano de PVC, e aí, olha o tanto que ele já pegou aqui, ó, rapidinho, ó, mostre aí pro pessoal a massa que você pegou. Agora ele vai demonstrar como é que usa pra vocês aí que tem interesse. Demonstre aí pra galera aí como é que trabalha, a velocidade que é, olha as manchas aqui, ó. Foi passando por cima, no brinche, no óleo, né? Isso, vai passando por cima e vai grudando, ó. Segue mais rápido, não tem mais rápido, não tem mais rápido, não tem mais contato com isso, meu. Não faz a ordem de sal, não vai arê, arê é mínima. Arê é mínima, arê é mínima. Vai pegar o cão, mas arê é mínima, tranquilo, mas ele precisa pra massa. Se o pessoal tá pegando, tá pegando isso aí, tá só aplicando, entendeu? Gente, esse que é de um minuto, o cara já fez aí. Mais de 10 metros Rapidinho Então com nossas pressões longas Vou levar para o pessoal aí do grupo E vou postar para o pessoal ver É isso que eu digo galera Sempre há algo bom nessas coisas A união, a criatividade E a nossa força Vamos lutar por canavieiras Vamos debostar para essas pessoas que estão aí Acomodados, que estão aí sentados No sofá, nos seus gabinetes Que nós somos cidadãos de canavieiras Verdadeiramente Valeu